Oi, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Liber. A gente tá aqui na... Bienal de quadrinhos de Curitiba. Gostar? Jogral, né? Não dá pra gente falar muita coisa porque o som tá inacreditável aqui. Então eu vou tentar filmar pra ver o que acontece aqui. Cinto. O Greg. Vou dar uma volta pra ele. Vai dar uma volta pra ele, Rodrigo. Ele receber... O que... O que... O que... O que... O que... Obrigado. Agora a gente vai para o outro pavilhão, que são três. A gente vai para o outro pavilhão. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.